Olá, prazer. Eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre a Whipple, que é um emulador de Flash Player, que foi escrito em Rust, e ele até compila pra desktop, roda normalmente no desktop, como aplicativo mesmo, mas o grande Q dele é que ele também aproveita ali da toolchain do Rust e compila pra web e acende, e aí nesse caso você consegue rodar aplicações em Flash. No navegador, sem depender de plugins e sem ter aquela coisa toda que fez o Flash morrer, que a gente vai ver aqui mais pra frente. Eu sou o Léo Cavalcante, prazer. Eu sou o Staff Engineer e Skill Lead na área de Developer Experience da FTP, e também sou o Core Member dos projetos Soli e Hyper-F, e hoje eu sou representante na PHP FIG, que é o Grifold Frame Models PHP que definem as PSRs, as Feed Fees Standard Recommendations, que são aqueles padrões super conhecidos na comunidade, super adotados na comunidade, que vai definir os padrões de como escrever um PHP legal, bacana e padronizado. Mas antes de chegar ali nesse momento, de ser evangelista PHP e entrar em toda essa especialização PHP, eu tenho um passado com o Flash. Então, tenho 32 anos, já trabalho com programas, são uns 15 anos. E eu comecei justamente com o Flash, com o ActionScript. Eu era moderador da comunidade Flash Brasil no Orkut, eu conheci o Camilo, e o meu primeiro emprego foi com o Flash numa agência de publicidade, que eu vi, inclusive, o anúncio da vaga em um dos posts da comunidade no Orkut, então o Orkut me deu o primeiro emprego e foi com o Flash. E fiquei lá 12 anos. E pode parecer até estranho para muita gente, mas o ambiente de agência de publicidade muda bastante. Então, nesses 12 anos, é claro que não foi sempre com o Flash, mas foi onde eu migrei com PHP, onde fiz coisas até com Fsharp, com Dart no back-end, a gente resolveu pôr Dart fora do Flutter. Inclusive, é um bom tema para a GameConf, Dart fora do Flutter, é bem gambiarra mesmo. E, bom, vamos lá. O que é o Stout de FlashPare, então? Ele é um plugin para os navegadores. Eu acho que hoje em dia nem existe mais essa ideia de plugin. A gente tem ali as extensões, que são escritas em JavaScript e tal. Mas, muito antigamente, a gente tinha esse conceito de plugins nos navegadores, que traziam mais recursos para dentro deles. Então, ele era um plugin que trazia ali uma plataforma, um runtime dentro dos navegadores para você rodar as aplicações escritas em Flash, na plataforma Flash. E o Flash começou, na verdade, com esse nome bonito aí, Future Splash Animator. A gente acha que foi a Macromídia que criou ele, mas, na verdade, ele vem de duas compras. A Future Wave começou um programa, uma plataforma chamada Future Splash Animator, em 1996. E depois, sim, foi comprado pela Macromídia, mas, pouco tempo depois, também já foi comprado ali pela Adobe, em 2005. E aí, sim, se tornou o que a gente conhece hoje como Adobe Flash Player e toda a plataforma. Inclusive, é até legal fazer essa distinção, porque o Flash Player é aquele plugin que vai estar dentro dos navegadores, mas, quando você fala em Flash, você fala de toda uma plataforma. Tem aqui o CFLV para rodar vídeo, enfim. Tem todo um ecossistema Flash que existe. Enfim, todo esse ecossistema, morreu, mas pode ser ressuscitado. E o Flash, ele teve a área de ouro dele, tá? Porque, justamente, como ele trazia mais recursos ali para dentro dos navegadores, ele fazia coisa que, hoje em dia, parece ser trivial, tá? Então, além de ali, umas animações bem legais, alguns jogos, que hoje em dia, até fala, pô, faço uns games bem maneiros com JavaScript e CSS, mas, antigamente, isso não era possível. E não era possível nem coisas triviais, tipo, ver um vídeo, né? Hoje a gente abriu uma aba do YouTube, abrir ali o Spotify para ouvir um podcast, é algo muito trivial, coisa que você faz todo dia na internet, mas teve uma época, para quem for novinho aí, teve uma época que isso não era tão simples assim. Para você ver um vídeo, ou ouvir um áudio na internet, você dependia de um plugin. E, além do Flash Player, tinha ali o Silverlight da Microsoft, tinha o Java Effects, que você rodava ali com o Appets, mas o que dominava mesmo era o Flash Player, né? Ele que era o mais usado, tinha mais market share. Inclusive, o próprio YouTube e plataformas de vídeo, como o Vimeo, nasceram, né? Surgiram graças ao Flash Player, porque era com ele que se rodava ali os vídeos dentro das plataformas, né? E aí, desde aquela época, ele já trazia coisas como aceleração em hardware, protocolos diferentes, formatos de vídeos diferentes, para você poder assistir codecs diferentes, né? Coisas que só depois a gente começou a ver acontecer com os formatos abertos, tipo HTML5, que foi, na verdade, um conjunto de ferramentas, né? E ali, formatos, né? Dentro da HTML5, você tinha ali o CSS3, tinha um monte de coisa, até de padrões abertos acontecendo. Eles foram ganhando cada vez mais notoriedade e eles sempre tiveram esse espaço bacana, porque as empresas geralmente não queriam mesmo depender de uma plataforma proprietária, né? Tipo, algo que seja da Adobe, algo fechado e exclusivo de uma empresa só privada. Então, os formatos abertos sempre encheram os olhos das empresas, ainda mais as empresas que formavam ali o consórcio da W3C, que traz os padrões da web, né? Então, todo mundo queria se juntar e fazer um padrão legal que funcionasse na web para não depender de nenhuma outra empresa. e foi aí com o HTML5 que veio ali as tags de áudio e de vídeo e assim começou a ser possível reproduzir multimídia dentro dos navegadores sem depender de um plugin. Então, ali começou a ser o primeiro movimento ali para o Flash ver a decadência dele, né? A morte dele chegando. Além disso, a gente começou a ter uma ascensão bem grande dos smartphones, né? Se eu não me engano, o iPhone saiu em 2008, né? E os smartphones começaram a ficar cada vez mais acessíveis, né? E começaram a chegar mais na população, né? Começou a ter mais smartphones perto da galera. Ainda não é igual a hoje, né? Qualquer coisa você saca um celular e está funcionando, mas já começou a ir por ali, né? Já começou aquele movimento naquela época. E o grande ponto para isso, para trazer isso, é que o Flash player não rodava muito bem nos smartphones, né? Ele não rodou assim de forma simples, trivial, né? Tipo, não foi abrir um site feito em Flash dentro do celular e as coisas simplesmente rodavam. Isso demorou um tempo para acontecer e, na verdade, no iOS nunca aconteceu. A Adobe e a Google até fizeram um trabalho bacana para isso funcionar no Android. Funcionou, rodava legal, mas no iOS, o Steve Jobs nunca deixou acontecer. Ele até chegou a publicar uma carta aberta chamada Taution Flash, que ele faz críticas ali à plataforma Flash e como ela funcionava dentro do iOS. As principais críticas eram com problemas com memória, o consumo de bateria, então, drenava a bateria dos iPhones e também a segurança, né? Porque abria uma brecha de segurança ali que se usou até em um plotiturante mais para frente. Mas, enfim, o Steve Jobs resolveu que não e o cara é um bem influente, né? Na época em que ele falava, as pessoas davam muita atenção, davam ali, tipo, uma relevância para o que ele falava e isso acabou influenciando ali uma galera sobre realmente será que o Flash deve continuar, deve existir. E todos esses fatores, né? Então, padrões abertos sendo cada vez mais adotados e avançando cada vez mais com os smartphones chegando e o Flash não rodando bem lá, mais o Steve Jobs com a cara influente falando que o Flash não funciona culminou para a decadência do Flash. Ele começou a perder muito o market share, né? Muitas pessoas estavam deixando de usar o Flash Player e começando a adotar esses padrões abertos, começando a fazer os sites com HTML5, CSS3, com as evoluções que vieram com o JavaScript e tal. Então, a galera começou a abandonar o Flash e começou a adotar esses novos padrões, né? Esses novos formatos aí para construir os seus sites. eu vi e vi isso, né? Eu vi de perto isso. Quando estava na agência ficou bem evidente como as demandas foram diminuindo, porque principalmente depois daquela carta do Steve Jobs, o legal foi que aquilo chegou em pessoas que não são da área de tecnologia. Então, os clientes da agência começaram a falar não quero mais meu site em Flash. Na época, a gente até construía um site bem bacana, bonito, em Flash, e na hora de ir para o mobile, a gente construía um HTMLzinho estático lá só para ter uma presença ali na forma da mão. E funcionava legal, você via que no Analytics os acessos no mobile eram muito menores ainda, né? Do que os acessos da web, mas essa curva começou a se cruzar, né? Então, você começou a ter metade dos acessos no mobile e não dava mais para ignorar e o cliente não queria pagar um site desktop e um site mobile, né? Foi aí que começou a surgir aquele movimento todo de HTML responsivo, né? Então, você faz a estrutura só no HTML e com o CSS você adapta ele para funcionar legal no desktop e no celular, né? Então, enfim, vi de perto a demanda diminuindo, aí o engraçado é que foi aí que eu descobri o PHP porque dentro da agência o front-standing Flash ou sendo HTML e aí meu chefe chegou em mim literalmente acho que até com essas palavras mesmo falou não tem mais Flash ninguém mais quer Flash você pode fazer PHP foi aí que eu descobri o PHP eu comecei no PHP tipo vendo o fim do Flash mas fica uma polêmica aí que muita gente levantou essa bola e eu concordo assim eu acho que foi algo que passou assim pela cabeça do Steve Jobs e eu acho que essa proibição dele assim do Flash no iOS não foi técnico foi puro marketing porque naquela época o que a gente entendia como aplicação aplicativo não era o que a gente consegue construir hoje com a web com a HTML então para você ter esse poder de fogo que a gente conhece hoje como aplicativo aplicações vinha de ferramentas como o Flash e o Flash Player e só que para você ter esse tipo de aplicação rodando ali no seu smartphone era muito simples só você abrir o navegador e estava lá rodando e você podia baixar outros enfim era muito fácil era muito prático e isso ia totalmente na contramão da Apple Store tá e esse é o pulo do gato foi aí que o Steve Jobs viu que essa plataforma ia acabar concorrendo com a Apple Store dele ia acabar pulando ali o que ele tinha trabalhado na Apple Store e foi mais aí que ele entendeu do porquê o Flash não poderia rodar ali tão livremente assim no iOS tanto que foi possível depois você compilar aplicações do Flash como aplicativos para a Apple Store isso rolou e aí o Steve Jobs beleza porque aquilo ainda está passando pela Apple Store dele ele ainda está lucrando de alguma forma mas a ideia de você rodar as aplicações fora da Apple Store e sair desse controle que ele tinha isso já mexeu com ele e na minha opinião e na opinião de muitas pessoas foi mais por aí que ele resolveu impedir o Flash no iOS e foi um golpe muito duro mesmo para o Flash smartphones crescendo e no iOS não funciona realmente para a Adobe também era algo que ela não quis segurar ela não quis segurar essa bronca e finalmente o Flash morreu foi decretada a morte oficial do Flash no dia 31 de dezembro de 2020 pela Adobe e é engraçado que foi tipo o banho do milênio porque no dia 1º de janeiro de 2021 já tinha site não funcionando eles fizeram um kickoff mesmo se abria alguma coisa com o Flash Player o Flash Player não funcionava não rodava inclusive por isso a China começou a fazer uma versão própria de Flash Player para não acabar entrando nesse meio aí não ter os sites interrompidos o New York Times na época também começou a arquivar um monte de coisas em Flash que ele tinha em forma de imagens para não perder essa história e virou inclusive hoje o New York Times é um dos patrocinadores da Ruffle justamente porque eles conseguiram resgatar esse arquivo esse acervo de coisas em Flash que eles tinham e não é pouco tinha muita coisa em Flash então essa era de ouro que eu comentei no começo ela foi realmente algo bem assim surpreendente para a web porque como eu comentei para vocês antes HTML era restrito a documentos mesmo a gente não tinha a cidade de fazer aplicações com HTML era restrito a documentos e coisas estáticas e o Flash ali trazia todo esse dinamismo animações vídeo, áudio então surgiu muita, muita coisa mesmo o Flash tinha muitas animações série de animações tinha aquelas animações palíticas ela adorava tinha muitos jogos então muitas empresas de games se fizeram ali junto com a plataforma Flash cresceram muito com o Flash então tinha muita coisa que era difícil de simplesmente ser descartada ou reescrita não dava você simplesmente de um dia para o outro começar a escrever como por exemplo o Rust-C você não pode de um dia para o outro começar a fazer todo o legado de C bibliotecas em C escrever em Rust e está tudo certo leva um tempo e ninguém descarta o legado que existe hoje a gente dá outra vida para ele e aí que veio a Ruffle ela surgiu com o patrocínio da Newgrounds da Convigate entre outras empresas como a própria New York Times e ela usa a Rust uma linguagem moderna com um monte de garantias e usa aproveita dessa full chain da Rust que compila para o WebAssembly para pôr o Flash Player de volta nos navegadores sem necessariamente precisar de um plugin então roda ali direto no navegador direto para o WebAssembly com o suporte para o WebAssembly sem se preocupar em estar instalando coisas proprietárias coisas novas tudo open source a Ruffle open source e o WebAssembly é também em formato aberto e está tudo certo não tem mais aquele problema que a gente tinha antes com uma empresa privada controlando grande parte do conteúdo que estava sendo construído quem criou essa ideia quem começou foi esse cara chamado Mike Walsh ele trabalhou na Newgrounds até 2012 e na verdade ele começou esse projeto chamado Swivel que é tipo SWF e Survival e a ideia era bem simples no começo era só transformar o conteúdo em Flash em vídeo e isso ajudou a já salvar as animações o conteúdo animado mas ainda tinha o problema de ter a parte interativa o conteúdo em Flash que era tipo uma aplicação uma plataforma inteira na época a gente tinha uns nomes legal também que não é coisa de hoje na época a gente tinha uma parada chamada Rich International Applications as Rias que era tipo uma aplicação completamente nova e bonitona e funcional dentro da web graças a coisas como Flash e Flex na época e aí resgatar esse tipo de conteúdo também foi uma missão dele nesse projeto chamado Fluster que depois eu sou embrião ali do que a gente entende como a Ruffle hoje que é o projeto Ruffle hoje e o background dele é legal porque é o seguinte depois da Newgrounds ele foi para essa empresa chamada HyperMop e lá ele trabalha num projeto que é o seguinte a galera os designers dos games de lá uma empresa de games também da Newgrounds a galera que faz os designs dos personagens dos assets do jogo faz em Flash faz com Adobe Animation o Adobe Flash virou Adobe Animation e a galera continua fazendo ali numa plataforma que eles conhecem enfim a suite Adobe para designers ainda é algo padrão de mercado e eles compilam assets dos jogos em Flash em SWF as animações e aí ele trabalha numa ferramenta que converte o SWF num formato que a game engine que eles usam internamente entende então tipo ele pega o trabalho que o designer fez ali as animações em Flash e joga para dentro da game engine que vai ali por a física de fato no jogo e foi então nessa experiência dele lendo arquivo da SWF que ele começou a Ruffle e começou a construir o projeto Ruffle e o que é legal começa uns plot twists o Flash na época ele recebia muitas críticas com relação ao uso de memória inclusive foi uma das coisas que o Steve Jobs listou ali na carta dele e como o projeto da Ruffle está sendo construído com Rust ele acaba ganhando esse Memor Safety de graça porque o próprio compilador da Rust vai resolver isso dentro então engraçado que problemas conhecidos ali no Flash Player além do User After Free e o Buffer Repulsion outros probleminhas de memória mas é engraçado que esses problemas começaram a ser resolvidos meio que sem querer só por usar Rust só por fazer um emulador de como rodar ali a máquina virtual da Transcript usando o Rust aí já começou a resolver os problemas de memória e começou a resolver também os problemas de segurança da Sandbox que tinha porque antes o Flash era um plugin no navegador que conseguia chegar no seu sistema operacional então já aconteceu houve cases de gente instalando tendo o malware sendo instalado na máquina só de acessar um site em Flash então o Flash tinha realmente esse estigma de ser inseguro não gostava muito mas como a Ruffle usa o WebAssend para colocar a emulação do Flash dentro do navegador ele não passa da Sandbox do WebAssend então a mesma segurança que a gente tem ali na Sandbox do WebAssend a gente tem ali com o conteúdo e Flash de volta a pessoa não consegue chegar direto na sua máquina sem sair da Sandbox do WebAssend no navegador então engraçado que o emulador está sendo reescrito e está sem querer resolvendo os problemas que o Flash player tinha o SWF que é esse formato em Flash que estou comentando com vocês ele vem de Shockwave Flash da época da Macromídia que ele ganhou esse nome e foi o formato usado para a plataforma Flash na hora de compilar o ActionScript e em 2008 o Adobe lançou um projeto chamado Open Screen Project junto com outras empresas que o Google estava envolvido e parte desse projeto foi liberar restrições nas licenças do SWF então a partir dali outras empresas poderiam compilar para o SWF ela liberou a especificação do SWF e aí projetos como o Ruffle e como o Gnash na época que era o Flash Player para a Linux começou a surgir começou a ter empresas que começavam a fazer o parse do SWF e entender como ele funciona decompilar ele ou criar ferramentas que compilavam para o SWF e começou a virar um formato meio que aberto não é necessariamente aberto mas digamos que a Adobe falou ah usa aí e ficou de boa para a galera fazer esse tipo de trabalho o que ia para o SWF era um ActionScript o compile do ActionScript o ActionScript ele vem da ECMAScript igual ao Javascript então dá para dizer que o ActionScript é um superset de Javascript e ele tem duas fases importantes que é o ActionScript 1 e o ActionScript 2 eles rodam a primeira versão da máquina virtual da ActionScript virtual machine que era mais simples mais dedicada a poucas interações alguns cliques poucas coisas com o mouse mas o grande Q mesmo veio ali com a máquina virtual segunda versão da máquina virtual que é onde começou a rolar o ActionScript 3 e aí sim o S3 veio com bastante novidade na parte de APIs com aceleração em hardware aquele monte de coisa que a gente começou a explorar de verdade no Flash para criar as aplicações foi meio que a transição do mundo das animações de palito para realmente aplicações ricas e interativas de verdade o suporte na Ruffle hoje então está assim está 95% da AVM1 do ActionScript 1 e 2 o que corresponde até o Flash Per 8 e 75% do ActionScript 3 que é a AVM2 que corresponde do Flash Per 9 e em diante inclusive não sei se vocês lembram dessa época quando veio o Flash Per 9 foi realmente uma revolução no quesito do que era possível fazer do que a gente conseguia entregar na plataforma escrita em ActionScript as APIs que entregavam a forma de trabalhar com os objetos foi uma revolução as coisas que rodavam para o Flash 9 e em diante e bom o site do projeto o Ruffle e também a gente pode ver um demozinho aqui ver como ele funciona aí você vê que interage com o mouse eu vou passando aqui o mouse ele vai animando bonitinho e isso aqui é um Flash é um Flash na verdade é um SWF e está rodando aqui no navegador tranquilo sem nenhum plugin nem nada graças ao WebAssend então também aquele problema todo que o Flash tinha de rodar em navegadores e tal está meio que resolvido graças ao Ruffle e WebAssend mas é isso conseguem ver algum use case sem ser de suporte para scripts antigos talvez games bom então respondendo a pergunta de novo além do acervo que já existe de coisas que já foram compiladas para a SWF e já existem hoje também dá para usar os assets que a galera já tem então tipo um inventário ali de sprite sheets em games e tal e dá para reaproveitar tudo isso em novos games então você consegue ali produzir games novos acho que a Oningraus faz acho que a Comilgate também tem feito então você consegue usar em jogos novos fazer jogos novos sem se preocupar em como ele vai rodar se ele vai rodar ou não bonitinho ali num plugin sem fazer as pessoas dependerem do plugin então eu acho que o grande que é esse principalmente reaproveitar o que já existe mas dá para pegar justamente esses assets que existem hoje e jogar em games novos produzir games novos ainda e aí e aí e aí e aí e aí